Oi pessoal, eu me chamo Simara, faço parte da equipe de marketing da Abelha Rainha e hoje eu vim apresentar para vocês a nossa linha Hidraderme. A Hidraderme é a primeira linha vegana da empresa. Ela é uma linha desenvolvida para pessoas que têm rotina agitada, que precisam de cuidados e de produtos que sejam práticos e atendam a essa necessidade. A linha Hidraderme é composta por quatro ativos. Ativos Água de Arroz, Hidra 360, Chá Verde e Ginkgo Biloba. O que esses ativos fazem e o que eles são? Mas antes de falar dos ativos, vamos relembrar um pouquinho o que é vegano. Vegano é tudo que não é de origem animal e que não é testado em animal. Por isso que a linha é composta por esses quatro ativos. Água de Arroz é um ativo que já vem usado há muito tempo. Eu acho que todos vocês já ouviram mãe, tia, irmão falar que usava água de arroz. Água de arroz é rica em minerais, então ela repõe hidratação, restauração e recuperação da umidade facial. O Hidra 360 é um ativo inteligente. Por que ele é um ativo inteligente? Porque ele devolve, ele mantém e ele retém. O que eu quero dizer com isso? Devolve, mantém e retém. Ele devolve a água que a gente perde durante o dia no rosto, porque a nossa pele, ela precisa ter 50% de água pra não ficar com aspecto descamado, descascado, aquela regiãozinha do nariz. Ele mantém porque ele faz uma hidratação de dentro pra fora, fazendo com que você não perca, né, essa reposição de água, essa reposição de sais minerais, e ele sela a pele, então ele retém. Então, o Hidra 360, ele é um up. Ele faz a junção de todos os ativos da linha. Só que a linha dela ainda é composta por mais dois ativos. O chá verde e o ginkgo biloba. O chá verde, ele é um ativo antioxidante. Ele vai trazer o que? Viscosidade pra sua pele. Ele vai fazer com que sua pele tire aquele aspecto envelhecido, enrugado, aspecto desgastado. É isso que o chá verde vai fazer. E a ginkgo biloba, ela vai trazer elasticidade. Então, vocês podem ver que são quatro ativos naturais que estão fazendo todo esse processo de recuperação e hidratação e elasticidade da pele. A gente vai começar falando um pouquinho aqui do nosso creme de limpeza. Por que um creme de limpeza? Por que não um sabonete de limpeza? O creme de limpeza, além dele tirar toda a sujeira, toda a oleosidade do seu rosto, ele vai deixar. Ele não só tira, ele deixa. Significa dizer o que? Que ele vai limpar, ele vai tirar toda aquela sujeira, toda a oleosidade, sabe, aquela poeira do dia a dia, mas ele vai deixar os nutrientes. Por isso que ele se chama creme de limpeza. Ele limpa e hidrata a pele do rosto ao mesmo tempo. A gente vai falar agora do próximo produto, que é o nosso gel creme. O nosso gel creme, ele foi desenvolvido para ser usado durante o dia. Olha a textura do produto. Gente, o cheirinho do produto, ele é maravilhoso. Eu vou testar um pouquinho aqui na mão para vocês verem, tá? O gel creme, o que ele faz? Ele está repondo toda a água que você perde durante o dia. Ele está repondo todos os nutrientes. Ele está fazendo com que a sua pele continue sendo hidratada. Ele vai evitar com que a sua pele fique seca. Junto desse gel creme, a gente tem um outro produto. Que é esse aqui. Que é o aqua gel. Olha que textura maravilhosa desse produto. Transparente, tá gente? Vocês vão ver aqui que eu estou aplicando um produto sobre o outro. E eu vou já explicar o porquê. O aqua gel, ele funciona como um selador. Além de ser um hidratante também. Então, nós temos dois produtos da linha. Que é o aqua gel e o creme. O creme, ele está repondo a água da pele. Ele está hidratando. O aqua gel, ele também hidrata e ele também sela. Isso significa o quê? Significa que eu posso tanto usar os dois produtos combinados. Como eu posso usar os dois produtos sozinhos. Sua pele está muito seca? Sua pele está muito opaca? Está muito quebradiça? Você vai fazer a combinação desses dois produtos. Você vai passar primeiro esse produto aqui. Espalha bem. Deixa uns minutinhos. E vem com o aqua gel selando toda a sua pele. Evitando com que a sua pele perca a água, a elasticidade. Com que ela perca os nutrientes que você já está recuperando. Posso usar os dois produtos separados? Pode também. Preciso sair? Preciso passar algo rápido? Quero um produto que seja absorvido rápido. Você pode usar um dos dois. Não tem problema nenhum. A diferença é que quando os dois são usados juntos. Eles ficam potencializados. Eles formam uma super hidratação na pele. Uma hidratação que sela. Que faz com que você não perca os nutrientes e os ativos durante o dia. Só que a gente não precisa cuidar da nossa pele só durante o dia. A noite é muito importante também. Para isso a gente tem o nosso sérum de radiança. Por que ele é noturno? A noite a sua pele está descansando. Ela não está em modo de defesa. Ela não está tendo que combater os radicais livres. Ela não está exposta à poluição. Então você vem com o sérum de radiança. Porque a sua pele precisa recuperar o brilho, a elasticidade, a viscosidade, a vida. E esse sérum de radiança foi desenvolvido para isso. Ele vai recuperar a elasticidade da sua pele. Ele vai recuperar o brilho, a vida. Ele vai tirar aquela sensação de rosto opaco, de rosto envelhecido e cansado. Então, gente, os quatro produtos da linha, eles foram pensados para você. Que precisa de uma rotina prática. Que precisa de algo para usar todos os dias. Nosso creme de limpeza. Nosso creme gel. O nosso aqua gel. E o nosso sérum. Muito obrigada. Para mais dúvidas, entra em contato com a gente. Fui! Obrigado.